Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Vamos conversar um pouco aqui sobre a nossa Baby Dogecoin. Nesse momento que eu estou gravando, está sendo negociada R$ 35,44 com uma valorização de 28,06%. Eu vou pedir você para já aproveitar, deixar o seu like no vídeo, fazer sua inscrição aqui no nosso canal e também deixar um comentário com a hashtag Baby Dogecoin. Isso ajuda a deixar a moeda entre os assuntos mais falados lá do Twitter. Pessoal, ontem à noite eu havia feito um vídeo aqui para vocês. Eu vou até deixar esse vídeo na descrição e também vou colocar o card aí na tela para que vocês possam acompanhar, caso assim vocês queiram. Falando do preço em que a Baby Dogecoin tinha atingido aqui, nesse fundo aqui, nesse ponto de aproximadamente R$ 25,19. Então ontem à noite a Baby Doge estava aqui, nesse ponto. E eu fiz aquele vídeo alertando vocês para tomarem cuidado, para não se deixar contaminar por muitas notícias negativas, por aquele pânico que toma conta, às vezes, dos pequenos investidores, aquele efeito manada. E muita gente quer vender a moeda aí no momento de desespero, no momento de queda mais forte. E depois acaba se arrependendo, pessoal. Investimento em renda variável tem que ser com um prazo maior. A gente não tem que investir hoje para querer já, de repente, pensar em vender amanhã. Porque tem muito investidor que acredita no projeto quando ele está ficando cada vez mais caro. Nesse momento aqui, que ele está ficando cada vez mais caro, aí tem muitas pessoas que acabam se empolgando e compram no topo. E no momento em que acontece uma inversão de tendência, a moeda começa a cair, os investidores que lucraram bastante aqui começam a realizar seus lucros, ele acaba vendendo aqui no momento da queda. Aí ele quer comprar novamente e acaba repetindo sempre este erro aí de um investidor iniciante. É comprar na alta e vender na baixa. Então, compre a sua moeda e aguarde, porque a Baby Dogecoin tem potencial de valorização para médio e longo prazo. Você não deve tentar ficar adivinhando qual vai ser o topo, qual vai ser o fundo. Isso aí vai ser quase impossível de você conseguir fazer. E se você tivesse ouvido o meu alerta de ontem, claro que a gente não pode aqui fazer recomendação de compra e nem de venda de nenhum ativo. Mas ontem eu falei com vocês. E até mesmo mostrei no vídeo que eu acabei aumentando a minha posição aí em Baby Doge. Quando ela estava aí com uma desvalorização de mais de 20%. Então, eu acabei comprando mais aí, aumentei minha posição. E nesse momento, aquelas moedas que eu comprei por um valor bem mais barato, já estão também me trazendo uma lucratividade. Então, pessoal, cada dia que tem passado, a Baby Dogecoin tem aumentado o número de holders. Já estamos em 870 mil holders. Aquelas pessoas que, como eu falei, estão comprando o projeto, estão acreditando. E estão segurando aí suas moedas para um médio e longo prazo. Porque lá na frente, com certeza, essa moeda aí pode estar valendo muito mais. E ela pode trazer uma lucratividade aí gigantesca para quem está acreditando nesse projeto. Então, por isso que você não deve se desesperar em momentos de queda. O segredo para você ter uma boa e enorme lucratividade, quando a gente fala aí de longo prazo, é isso. É você tentar comprar naquele momento em que muitos estão vendendo barato. Como diz aí uma frase famosa do Warren Buffett, que é o maior investidor aí de ações do mundo, ele fala para a gente comprar ao som dos canhões e depois vender ao som dos violinos. Então, nesse momento aqui, que a moeda está aí passando por uma correção no seu preço, uma realização de lucros, você só precisa manter sua tranquilidade, manter sua calma, continuar acreditando no projeto, que daqui a pouco o mercado volta a uma onda aí compradora, volta a ter uma valorização novamente e você acaba não realizando prejuízo e não também perdendo nenhuma oportunidade. Lembrando, pessoal, que essas moedas, elas têm sim um alto risco. O ideal a fazer é como aquele cálculo que eu fiz também no vídeo de ontem à noite. Você colocar aí um valor que, de repente, se você vier a perder, não vai fazer tanta falta assim e deixar lá, esquecer. Vamos supor que daqui a um ano, dois anos, a moeda venha a romper aqui, dois, três zeros aqui do seu preço. Com certeza você vai ter uma enorme lucratividade e você vai aí ser muito bem recompensado por simplesmente ter praticado a paciência que é a grande aliada dos investidores. Pessoal, muito obrigado por assistir até aqui. Não esquece de fazer a sua inscrição aí no nosso canal, que é extremamente importante. E até o próximo vídeo, galera. Valeu!